Thaís, nós temos convidado aqui o assunto, é um assunto importante, tem uma data amanhã a ser lembrada, né? Conta pra gente então aí. Os números são assustadores, Gerson. Dados do Ministério da Saúde mostram que entre 2006 e 2016, nesta década, aumentou em 61,8% os casos de diabetes no país. Mas amanhã, dia 14 de novembro, é o dia mundial de enfrentamento da doença e pra gente entender melhor o que cada um pode fazer pra evitar o diabetes ou pra viver com a doença da melhor forma possível, nós convidamos o médico endocrinologista, doutor Pércio Stob, que também é professor na Faculdade de Medicina da UPF. Doutor Pércio, boa tarde. Seja bem-vindo ao Café Expresso, que agora é rádio e televisão ao mesmo tempo. Olá, boa tarde. Muito obrigado pela acolhida. O diabetes possui números bastante assustadores. Então, a gente tem uma triste notícia que o Brasil ocupa a quarta posição mundial em número de diabéticos. E essa projeção vai persistir nos próximos anos. Então, são milhões de pessoas que vão ficar cada vez, vão ser inseridas nesse diagnóstico do diabetes. Dentro dos números, doutor, no mundo existem cerca de 387 milhões de diabéticos. No Brasil, são cerca de 13 milhões. As estimativas mostram aumento. Em nenhum país se fala em redução. E a gente quer começar entendendo quais os tipos de diabetes que existem e qual, é claro, é o mais comum. Nós possuímos dois grandes grupos de diabéticos. O diabético tipo 1 e o diabético tipo 2. O grande número de pacientes diabéticos vão ser diabéticos tipo 2. Então, cerca de 90% desses pacientes vão ter o diagnóstico de diabetes tipo 2, que é aquele diabético mais presente. É realmente que está vinculado com a idade, com o estilo de vida, com a epidemia de obesidade. Então, o grande número de pacientes vão ser inseridos nesse diabetes tipo 2. Dessa forma, doutor, a gente pode entender que a doença pode ser prevenida. Tem questões aí genéticas, hereditárias, né? Mas tem aquela parte que cada um é responsável e pode fazer. Exatamente. A prevenção do diabético, ela começa muito cedo. Falando, abordando esse diabético, esse diabético mais comum, que é o diabético tipo 2, vinculado com justamente os hábitos de vida. Então, a gente tem um compromisso diário, que é quanto aos hábitos alimentares saudáveis, com exercício físico. Isso tem que ser incrementado durante a infância, durante a adolescência e persistir ao longo da vida. É uma das formas que mais previne a evolução do diabete. Mesmo aquele paciente que tem o pré-diabete, que nós diagnosticamos, com a mudança de hábito alimentar e exercício físico, isso é prevenível em cerca de 70%. Nessa questão da incidência maior do diabetes, no Brasil especificamente, não sei se tem esse dado já consolidado, ele acontece mais cedo também, em idade, ou isso permanece igual nos últimos anos? Não. Alguns países que estão aumentando muito de peso, o diabete está vindo mais cedo. Mais cedo. Mais cedo. Então, alguns países que estão em desenvolvimento, vai aumentar o diabete, principalmente na população mais jovem. Mais homem ou mais mulher, doutor? A equivalência é mais ou menos parecida, assim, de ambos os gêneros. Essa obesidade infantil que a gente tem visto, que tem crescido, infelizmente, muito, né? Ela pode também contribuir para o diabetes antecipado, né? Com certeza, com certeza. Ainda a gente tem poucos casos no dia a dia de diabéticos tipo 2 crianças, né? Quando fala tipo diabetes em criança, a gente pensa no diabético tipo 1, exatamente, né? Mas isso tem uma tendência justamente a aumentar também ao longo dos anos vinculados com o peso. Eu penso que se a criança, ela é obesa e não consegue reverter essa situação, ou seja, ela... Adolescência com obesidade, né? Muito tempo de convívio com obesidade pode antecipar o diabetes. Pode antecipar o diabetes, exatamente. E antecipar, infelizmente, a vida também. O peso, ele tem um impacto na mortalidade. Então, a gente tem uma expectativa que o obeso, ele tem um encurtamento de vida em torno de 15 anos. Expectativa de vida. Bom, a gente já entendeu que a obesidade é uma das portas de entrada que o diabetes pode passar. Agora, doutor, que sinais uma pessoa que está já numa situação pré-diabética apresenta? Esse é o grande problema do diabetes, que ele é uma doença que ele passa, na maior parte do tempo, silenciosa. Silenciosa. Então, a gente não tem um sintoma do pré-diabete, essencialmente, a gente não tem sintoma algum. É um exame que é um diagnóstico que a gente faz baseado em exames. O mais prudente é para aquelas pessoas que estão dentro do fator de risco, que eles façam exames para investigar. Porque o sintoma, ele vai aparecer com glicose já muito alta, em torno de 200. Então, o paciente já está diabético, às vezes diabético há anos para ter sintoma. Quais os fatores de risco, então, doutor? Então, são fatores importantes. Então, isso é para quem nos está vendo a gente. A idade, então, acima de 40, tem que fazer um exame de glicose obrigatoriamente. Pessoas que estão acima do peso, pessoas que têm alteração do colesterol, histórico familiar de diabetes. As mulheres que tiveram diabetes gestacional ou filhos que nasceram com mais de 4 quilos. E algumas etnias mais favoráveis, assim, né? A gente tem, por exemplo, os indígenas que têm uma chance maior de ter diabéticos. Os descendentes de japoneses que moram aqui no Ocidente são pessoas que têm mais chance de ter diabetes do que a população em geral. Está cheio de novidade nos tratamentos, doutor. E a gente queria entender o que é mais relevante ser dito nesse momento no que se refere a novidades. A novidade é que, falando mais do diabetes tipo 2, o tratamento, ele focou não só o controle da glicose, mas a redução de mortalidade. A redução de mortalidade cardiovascular. Então, as medicações atuais, elas têm um foco para reduzir o evento, que é o que vai fazer com que o paciente morra ou tenha alguma complicação maior do diabetes. Então, o foco hoje do tratamento é não só a glicose, mas tratar o conjunto, digamos assim, que o diabetes traz. Só para a gente concluir aqui, Gerson, a gente queria ouvir, doutor, as complicações mais comuns que um diabético tem a partir do momento que a doença está aí. A gente, o diabético possui as complicações crônicas, estão definidas como nefropatia, retinopatia e a neuropatia. Basicamente, alterações do olho, a principal causa de cegueira se concentra ainda nos pacientes diabéticos. A principal causa de amputações não traumáticas são dos diabéticos. E se a gente pegar os pacientes em diálise, por exemplo, uma grande parte dos pacientes em diálise, eles são diabéticos. E não tem mais diabético na diálise, porque eles morreram do coração antes. Eles morreram de evento cardíaco antes. Então, é uma doença que impacta muito no dia a dia. O diabético controlado do tipo 2, a pessoa descobriu lá com 40 anos, mas fez o dever de casa. Ou seja, cuidou alimentação, cuidou peso. Ele consegue conviver com a doença ou necessariamente com o tempo ela vai se complicando? O cara que está fazendo o que tem que fazer, o dever de casa. A ideia é que o diabético começou ele, você tem que se abraçar com ele e seguir fazer todo o dever. Mas a redução de eventos não é de 100%. Ela reduz muito. O paciente tem uma mortalidade, uma complicação semelhante à população geral. Mas é uma doença que depende de muito cuidado, cuidado diário, cuidado de consulta, de fazer exame. Mesmo controlada, não é, doutor? Se você precisa fazer uma cirurgia que nada tem a ver com diabetes, é mais delicado. Porque ele tem uma cicatrização diferente. Então, junto com a diabetes, vem infelizmente uma vida com algumas limitações, com alguns comprometimentos. Exatamente, a gente comenta, sempre que o paciente fala que tem diabetes, qualquer médico que ele for consultar, ele liga um sinalzinho de alerta. Porque tem uma chance maior de ter alguma complicação em procedimento ou em outros tratamentos. Perfeito, acho que está dado o alerta, não é, Gerson? Doutor, muito obrigada aí pelas informações. Um bom dia de trabalho, viu? Muito obrigado. Obrigada, doutor Pércio Stobbe, endocrinologista, professor na faculdade de medicina, trazendo aí os alertas para evitar a diabetes. Lembrando que começa hoje, aqui na Universidade de Passo Fundo, vai até o domingo, a sétima edição do Acampamento da Criança com Diabetes.